Olá, meninas! Eu tô voltando com mais um vídeo pra gente tá falando sobre o tônico de alecrim, tá? Tônico de alecrim, aqui ó, pode ser esses de mercadinho mesmo, de desidratado, né? De mercadinho, ou pode ser os frescos, que você encontra mais em mercadão, ou alguém que tenha pé no quintal. Minha avó tinha, quando eu era pequena, ela tinha um pé de alecrim no quintal. Então, eu vou estar usando esse daqui, ó. Ele, nesses mercadinhos, nos mercados, deve estar custando na faixa de dois, dois e pouquinho. Pode ser com ele também, tá? O tônico diário, gente, o alecrim, ele ajuda no crescimento, combate a queda e no fortalecimento dos cabelos, tá? Lembrando que as grávidas não podem estar utilizando o alecrim, tá? Nem com o tônico, tá? Eu não aconselho, porque o alecrim, se vocês não sabem, o alecrim é uma erva abortiva, tá? Então, não é aconselhável as grávidas estar usando. Eu vou fazer um chá dele, né? Eu vou abrir meu pacotinho aqui, ó. Vou tá abrindo meu pacotinho. Eu vou colocar aqui, só pra vocês terem uma noção, mais ou menos, de como é feito, tá? É, duas colheres de sopa do alecrim, né? Aqui, ó. Aproximadamente, tá, gente? Duas colheres de sopa do alecrim, mais ou menos, assim. Ó. Duas colheres de sopa do alecrim. E vou estar colocando 100ml de água, tá? Esse tantinho aqui de água só. Não dá nem, acho que não dá nem 100ml, gente. Deixa eu ver. É, mais ou menos 100ml, um pouquinho menos. Essa misturazinha aqui, gente, eu vou tá colocando ela pra ferver, tá? Vou tá colocando ela no fogo. E assim que ferver, você já retira. Não deixa ficar fervendo muito, não, porque perde as suas propriedades. Assim que ela der, porque você vê que começou a borbulhar, você já apaga. O que você vai fazer? Depois que ela tiver, que tiver pronto esse chá, você vai deixar esfriar. É, e guardar num vidrinho. Pode ser nesses vidrinhos de tônico capilar. Não tem problema, não. Bom, eu vou tá fazendo o chá. Depois de frio, eu volto pra falar como ficou pra você, ok? Olá, meninas. Voltei com o meu chazinho de alecrim devidamente pronto. É frio. Eu não tá, eu tava sem nenhum vidrinho de tônico vazio pra tá colocando ele. Então, eu peguei esse daqui mesmo, que já tava bem no finalzinho, que ele é de, desse sorinho de nariz pra criança que tá no posto. Já tava só, tinha só um pouquinho. Eu retirei, lavei, reesterilizei. E eu vou tá colocando o meu tônico aqui. Porque ele tá, ele tem essa, essa pontinha aqui, ó. Fica melhor de tá utilizando, tá? Então, tá aqui o meu chazinho frio. Tá, ó, devidamente frio. Eu vou tá colocando ele aqui dentro. Espero que eu não faça nenhum, um desastre, né? Derrame tudo fora. Aqui, ó. Vou tá colocando ele aqui dentro. Ó. Ainda sobrou um pouco ainda. Eu vou ver se eu consigo outro potinho pra tá colocando. Ó, gente. Aí, eu vou fechar. Tá aqui o meu tônico de alíquil. Gente, como que eu vou usar esse tônico de alíquil? Você vai tá colocando no seu cabelo, passando no seu cabelo. Na raiz do cabelo, principalmente. E pode passar no comprimento também. Não tem problema não. Tá? Vai tá passando na raiz do cabelo. E vai tá deixando de um dia pro outro. Tá? Não precisa... Depois... Ah, lembrando. Com o cabelo devidamente lavado. Tá? É... Condicionado. Você passa o seu tônico, principalmente na raiz. Passa bastante na raiz. Passa um pouquinho no comprimento também. Tá? E deixa secar. De preferência, gente. Secar ao natural. Sem escova, sem chapinha, sem nada. Tá? E vai... Você vai tá deixando e vai tá retirando só no outro dia. Lavando só no outro dia. No mínimo 12 horas no cabelo. Tá, gente? Aí no outro dia vocês... Depois que tiver, lógico, seco. Né? Vocês vão tá retirando. E... E é isso aí, gente. Como eu já falei. O tônico de alecrim. O alecrim. A erva alecrim, provavelmente, dita. Ela tem um... Um poder de fortalecimento dos cabelos. Tá? Contra a queda. Contra a quebra. É muito bom, gente. Tá? E essa já é a segunda vez que eu tô utilizando. Tá? E eu gostei muito. Gostei... Gostei bastante. O cheiro dele é um pouco específico. É um pouquinho forte. Mas, assim, eu não... Não sei se é eu que não sinto muito o cheiro. Eu não notei o cheiro dele incomodar no cabelo, não. Tá? Nem o meu marido também notou. Tá? Então... É isso aí, gente. Lembrando que grávidas não podem estar utilizando... Fazendo uso do alecrim. Porque o alecrim, hein? É... Não sei se vocês sabem, mas eu já falei. O alecrim é uma erva abortiva. Gente, desculpa a minha voz. Tá meia... Roca, hoje eu tô com probleminha de garganta. Minha rinite tá meio atacada. Tô meio ruim, meio ruimzinha hoje. Tá? Então, vocês me desculpem. Então, é isso, gente. Se aplica ele uma vez por semana já é o suficiente. Tá? Você fazer esse processo uma vez por semana já é o suficiente. Tá? Então, é isso. A dica de hoje foi essa. Tônico de aliquim pra fortalecer o ambiente e quebra dos cabelos. Espero que tenha ajudado vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.